Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos lá para a mensagem da semana? Bora! Antes de mais nada, já vou pedir desculpa pelo barulhinho da sossô no fundo, vocês já sabem, né? Não tem como evitar. A mensagem para a semana hoje é sobre o que eu preciso me atentar, ok? Então, qual o aspecto da sua vida que você precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, dar um pouco mais de atenção? Qual a atitude que você está tomando que pode estar te prejudicando de alguma forma? Tá bom? Teremos essas três pedrinhas, aqui o quartzo branco, cristal branco, né? A pedra da lua E o quartzo tibetano Se precisar, dê pausa no vídeo para fazer a sua escolha Lembrando que o nome dos decks utilizados estará na descrição do vídeo, tá bom? Aqui é uma tiragem coletiva e atemporal Então, se por ventura você precisar de mais detalhes, né? Entender melhor o que está te bloqueando Marca uma consulta particular comigo O meu WhatsApp também estará na descrição do vídeo, tá bom? Fecha os olhos, pensa com carinho, respira Escolha a pedra que te chamar a atenção, tá bom? Lembrando que os vídeos serão postados, o vídeo é postado não somente aqui no canal Taropo Juliana Castro Como também no Instagram Galera do Instagram, se você gostar desse vídeo, ele ressoar com você Deixa aí o seu coraçãozinho, deixa o seu comentário Se você gostar desse vídeo aí no canal Também se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa nos comentários Isso ajuda bastante no crescimento do canal, tá bom? Vou procurar fazer esse tipo de vídeo toda semana Tentando aí clarificar, ajudar, passar uma palavra, né? Um direcionamento, às vezes a gente se sente tão perdido, né? Então, vamos lá Começando então pelo cristal branco Gente, relevem os barulhos no fundo Não tenho como fugir desses barulhos Aqui, gente, o que você precisa se atentar? A carta do louco já vai falar Pra gente prestar atenção em momentos, em atitudes, em sentimentos Que a gente faz, que a gente sente, que a gente toma Sem pensar nas consequências do amanhã, né? A gente precisa sim estar muito entregue e presente no aqui e no agora Mas também com responsabilidade e com consciência De que tudo que a gente escolhe aqui e agora Vai ter um reflexo lá na frente, né? Na medida também que O fato de você acreditar no seu aqui e no seu agora Dar o seu melhor no seu aqui e no seu agora Faz com que você emane pro universo Que você tem fé na vida Que você acredita em você Você se coloca na cadência do universo Você se coloca na lei da abundância do universo, né? Não fique pensando que nada pra você vai mudar Que você é um pobre coitado Que o seu financeiro não acontece E isso faz com que você se sinta desgostoso Não pensa dessa forma A gente acaba tendo na nossa vida Aquilo que a gente vibra E geralmente o que a gente mais vibra São os nossos medos Então pra que você pare de vibrar os seus medos Dê o seu melhor aqui agora Acredite nos seus sonhos E o restante entrega pra vida Não vai adiantar você ter os mesmos As mesmas atitudes Os mesmos sentimentos todos os dias E desejar algo diferente na sua vida Uma boa notícia, tá? Pra chegar pra você Inclusive no aspecto financeiro No aspecto material Mas pra isso você precisa acreditar Pra isso você precisa tomar as rédeas da sua vida E soltar essa energia pro universo Não seja inconsequente e irresponsável consigo mesmo E aqui o oraculinho fala Não permita que o medo bloqueie os seus sentidos Quando damos poder a ele Nos perdemos de nós mesmos E é isso, gente Na medida em que você só acorda pensando Nos seus problemas Naquilo que não tá dando certo Qual é a tendência? Continuar da mesma forma Agora na medida que você coloca Desculpe Que você coloca paixão no seu dia Que você encontra prazer nos seus pequenos detalhes Que você age de acordo com o seu coração E o resultado daquilo Partindo do princípio Que você tá dando o seu melhor Você entrega pro universo O resultado vem E você sai desse sentimento de insatisfação Sabe assim? De vitimismo De eu sou um pobre coitado Você desbloqueia isso da sua vida E a sua realização chega e chega rápido Vamos lá para o próximo montinho Que é a pedra da lua Aqui Eu já percebo que Bom, eu vou começar Por essa cartinha aqui Existem pendências Por isso atraímos pessoas E situações desafiadoras Elas nos lembram Através do que pensamos Do que sentimos E do que fazemos Que não estamos aqui a passeio E é isso Essa jogada aqui É uma jogada um pouquinho mais pesada É uma jogada onde a gente colhe aquilo que a gente planta Então se você vive se colocando para baixo Se você vive colocando obstáculos Se você vive colocando a responsabilidade da sua vida na mão do outro É exatamente isso que você vai ter Agora na medida que você silencia Que você olha para dentro de você E começa a tomar as devidas atitudes que você precisa no seu dia a dia Para você e por você Tudo muda Você deixa de passar por esse processo de ansiedade Por esse processo de depressão Por esse processo de Pesado, sabe? Esse processo Que dá a impressão para a gente Que nós somos vítimas da vida Eita que as jogadas de hoje Estão sendo um puxão de orelha para todo mundo, né? Se você quer ter uma colheita diferente, gente Plante diferente E aí não vai adiantar nada Você criar a expectativa no outro Você projetar as suas idealizações Ou justificar os seus atos em cima das escolhas dos outros Não tem sentido Não tem coerência isso, sabe? Não adianta nada você fazer isso Quando você planta algo na sua vida Você tem que plantar por você Por aquilo que você quer E não espelhando a sua vida no outro Enquanto você ficar espelhando o seu plantio na vida do outro Você vai se frustrar Agora, na medida em que você escolhe ouvir o seu coração A sua centelha divina As coisas clarificam Você começa a ser responsável pelas suas escolhas Você começa a ser responsável pela sua vida Até porque Você que vai colher o resultado das escolhas que você fizer Então, nada mais justo que você parar de se espelhar no outro E começar a plantar as suas próprias sementes Escuta a sua alma Escuta o que o seu coração está te mandando O que ele está falando para você Tá bom? Eita, que essa aqui foi um puxãozíssimo de orelha E o último, quartzo tibetano Eita Gente, hoje o negócio está babado A torre, gente A torre vem falar Que Grande parte das vezes Nós fazemos escolhas na nossa vida Que não são bacanas para a gente Mas a gente só vai descobrir Que essas escolhas não são bacanas para a gente Quando a gente tem o resultado delas E aí O que acontece? A gente vai moldando os nossos castelos Os nossos sonhos As nossas realizações Com tijolos de areia Porque no fundo, no fundo, no fundo A gente teima e não ouvir o nosso coração E entra em conflito Novamente Comparando a nossa vida Com a vida do outro Então, se aquele fulano ali consegue Por que eu não consigo? Se aquele fulano ali fez tal coisa e deu certo Então eu vou por aquele caminho Quando, na verdade O verdadeiro caminho É aquele que o seu coração fala para você Se você não escuta o que o seu coração fala Se você vive em conflito Com o que você sente Com o que você pratica Ou seja O que você sente Não é condizente Com o que você faz A vida não dá Do momento vem E mostra para você Na grande maioria das vezes De forma dolorosa Aonde você está errando E aí A torre Muitas pessoas vão temer a torre Porque ela é dolorosa mesmo Ela vem passando uns aspectos Bem dolorosos para a gente Mas eu vejo a torre Como uma grande lição Uma grande oportunidade Da vida varrer de você Todas as escolhas Que te levam A traçar caminhos perigosos A traçar caminhos insatisfatórios E aí a torre Tirando isso tudo Tudo que é ilusório da sua vida Te dá a oportunidade De pesar O que você realmente quer Para a sua vida E começar de fato A seguir o seu coração A mensagem aqui é A balança Entre dar e receber Precisa sempre ser equilibrada Mas você só vai conseguir Dar para o mundo Algo concreto Sólido Coerente Se você ouvir o seu coração Tá bom? Essa é a mensagem Hoje foi um puxão de orelha Para todo mundo Então aqui Na tiragem de hoje Eu quis passar para vocês Coisas que vocês precisam repensar Na vida de vocês Onde vocês podem estar errando O que vocês podem estar fazendo Que estão impedindo vocês De crescer De chegar no objetivo Que vocês precisam Tá bom? Espero ter ajudado Deixa aí nos comentários E até a próxima Tchau Tchau Tchau